A gente vai... Ai! Oh, meu caralho! Oh, meu caralho! Oh, que satisfação! Ai! Ai, sorsão! Como é que está a filmar? Ai, meu caralho! Oh, estou dormindo! Oh, meu caralho! Ai, despeta! Mas a gente já não vinha para cima, meu caralho! Oh, meu caralho! Ai, meu caralho! Ele pode fazer inteligência! Ai, meu caralho! 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 Tem uma casa mesmo! Tem uma casa mesmo! Olha, tá, vi uma outra volta! A ver, não se pode... Então, perdão! É que é o meu caralho! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Ai, meu caralho! Agora vai embater aqui! Vamos cair! Pum! Já está feito! Ai, meus meus olhos! Tão traz o que a gente vai atacar! Que tá fixe, meu caralho! Tão feliz! Calma! Que bom! Que bom, ele vai descansar! E aí O que é que está vendo? Está triste, não é? Agora é para ir chegar a tua aula, não? Riqui, olha o gato que está passando. E olha para essa turmaço que estão fazendo a mitra. E olha aquele louco. Se eu me matar a uma parte, não sei. E aí, eu ainda faço a volta. Então vai com a vida de sua cabeça. O que é que me deixe no vidro, não é? Eu tenho que afirmar os dados. Quantos metros são? Militar. Não dá cinco. Nessa altura morriamos. Morriamos, saltava. Está, está, está. Está a fim? Olha, agora é que está a paisagem que está a fim. Agora está madurando os ouvidos. O próximo ano? A segunda não é a fim, está a ver agora. Ah, mas eu não percebo muito nada. É que tu deixávamos a pedir os mulheres? Não é preciso. Quero fazer uma coisa aqui. A tchau. O que é que é? É que eu não sei. Não é tãocakante. Tem aqui. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Tem ali. Tem ali. o que é? Você está me arrumando? Você está me arrumando? Está me arrumando. Ah, não me rio. Deixas-se a nos chafras. Agora falta a montagem. Você vai gravar a montagem? É que ele morre que está lá embaixo. Você vai gravar a montagem? Você vai gravar a montagem? É feito. Eu vou gravar.